Olá, como é que te chamas? Luís. O que é que trouxe aqui hoje ao 24 Horas TMM, Luís? Ora bem, em primeiro lugar, a certeza de que ia ser o meu espetáculo, hein? Eu tenho estado atento à campanha dos 5 milhões de clientes da TMM e de facto, pronto, no início da noite estava um bocadinho, digamos que, expectante. Pode gostar até agora? Estou, estou, estou. Como é que foi a banda que mais gostou? É assim, o concerto de chutes, o concerto de chutes foi, como todos os outros, espetacular. E estou à espera de ver os meus, amanhã de manhã. Já vi que ganhaste um telemóvel, foi muito difícil. Foi muito difícil, foi demorado, mas estou melhor. Vais ficar cá até ao fim. Desculpa. Vais ficar cá até ao fim. Se conseguir ter forças, acho que sim. Muito obrigado, Luís. Obrigado. Olha, ele não ganhou o telemóvel, mas também conhece-se de entrevista. Estás bom? Estava boa noite. Estou. Tudo bem? Estou. Então o que é que trouxe-te cá? Eu vim no Estudor Magdalena, vim no nosso carro ao Porto, vim no metro, vim no metro. Olha, também tens um telemóvel TMM? Tenho o Nokia. O Nokia? Tenho. E diz-me uma coisa, vais ficar ficar até ao fim? Vou, estou lá à minhã, estou lá à noite, até à meia-noite. Então marcamos o encontro para mais daqui um bocadinho, está bem? Para quê? Para quê é isso? Para quê é isso? Para quê é? É para a PT TV. A PT TV? Eu quero ir para a minhã. Queres mandar um beijinho? Quero mandar um beijinho para a Madalena. Um beijinho para a Madalena. Um beijinho para a Madalena, o negócio é bonito. Papai, é o Pinto da Carta. Minha nome está aí. O beijinho que é merra. O beijinho que é merra. Obrigado, até já, a gente já se encontra. Ei, está aqui, está aqui é isso. Até já. Olá, posso falar contigo um bocadinho? Como é que te chamas? Joana. Joana, qual foi a banda que trouxe aqui hoje ao 24 horas sem a minha? Os negros. Mas ainda não atuaram, vais cá ficar à espera até ao fim? Claro. És fã deles? Só. E o teu telemóvel, é um TN também? É. Obrigado, Joana. Até já.